Hoje eu escolhi um pouquinho de brilho desse vestido aqui lindo da Vitória Cândida, um vestido que tem um nó aqui, ó, vou mostrar a manga pra vocês, ele é brilhoso. Na realidade, originalmente, esse vestido é um vestido longo, tá? Mas eu cortei porque eu acho que eu vou usar mais, eu gosto muito dessa brincadeira de usar o brilho com uma peça pra fazer um contraponto, então esse vestido, só pra vocês terem uma site na promoção da Vick, ele tá R$195,00, então eu acho que é um super investimento, porque é um vestido que vale a pena ter no guarda-roupa, porque ele pode ir pra uma ocasião mais formal, deve ir pra uma ocasião mais formal, ele é super feminino, eu vou tirar a jaqueta pra mostrar pra vocês. Ó, gente, sem a jaqueta, ó, ele tem essa manga com uma leve transparência e eu usaria ele tranquilamente também com uma jaqueta oversize de jeans, que eu acho que ia ficar muito bacana, tá? E eu coloquei esta bota da Cris Fonseca que eu mostrei pra vocês ontem, ó, ela vem até em cima e aqui ela funciona quase como uma meia e vocês deem uma reparada assim, ó, como sem o corte da bota, como alonga a perna e deixa a gente mais longilínea. Esse óculos aqui da Fábrica dos Óculos, olha gente, só pra vocês terem uma ideia, esse óculos foi um dos primeiros que eu adquiri da Fábrica dos Óculos, eu adoro o modelo dele e os óculos da Fábrica dos Óculos são assim, além de terem uma super qualidade, trabalharem com as melhores marcas, eles têm o melhor preço e são óculos que tu consegue usar eles muito, porque eles são atemporais.